O anonimato não reforça meu caráter Porque os heróis do mundo não são contra o mundo Fico culturalmente abatida Ele diz que não pretende dormir no meu apartamento Sua braguilha aberta distrai minha atenção por um momento Estou bêbada, de resto sou imoral como todos meus contemporâneos E a família nuclear é um terrível abalo psíquico Pra uma pobre selvagem nesse continente Ele gosta de mim e faz um esforço de convenção Nesses assuntos que as madres jamais remediarão Mas tudo é contra o contemporâneo Contra o que há de amor nesse momento E quando vamos dissimulados tomar um som no parque Nos afastamos do mundo Hey! Silêncio O que que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.